Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma sugestão de decoração de festas com o tema da Branca de Neve. Dessa vez é uma forminha de docinho bem simples de fazer. Eu vou precisar do molde, que eu vou deixar disponível no blog ou quem quiser me manda um e-mail que eu envio. Eu vou precisar de uma tira de 10 de altura por 2,5 de largura, o molde dessa florzinha, uma tirinha de 5 milímetros por 6, um lacinho, strass e cola instantânea. Só isso. Eu vou começar colando uma ponta na outra. Eu vou passar cola. E vou colar. Tenho que segurar um pouquinho para dar o tempo da cola secar. Bom, a cola secou e ficou um tubinho. Vou deixar ele bem redondinho para poder colar aqui na minha florzinha. Vou passar cola com uma das partes e eu vou centralizar e vou deixar colando aqui por algum tempo. Depois que colou. Eu vou vim calcinha, vou pôr uma gotinha de cola aqui e vou colocar, colar aqui na parte de dentro. Depois eu ponho mais um pinguinho de cola aqui e venho e colo na parte de dentro. Para dar o toque final, aqui na emenda, eu vou colar um lacinho. E em cima desse lacinho eu vou colocar um ninho de fracasso. Geralmente ele vem com cola já. E é só colar. É só colar. E pronto. Ficou pronta a cestinha de docinhos com o tema da branca de neve. Espero que vocês tenham gostado da sugestão e até o próximo vídeo.